Amor, estou perdido Não sei o que fazer Amor, eu necessito Eu preciso de você Preciso do teu corpo Da magia do teu beijo Vivendo a fantasia Saciando os meus desejos Vê se manda uma carta Vê se liga pra mim Vê se fala comigo Esta saudade louca Já calou minha boca Encerrou meu sorriso Vê se manda uma carta Vê se liga pra mim Vê se fala comigo Pois o meu coração Nesta solidão Tá correndo perigo A tua ausência é frio Que congela a minha alma A solidão me abate Rouba toda a minha calma Vê se manda uma carta Vê se liga pra mim Vê se fala comigo Esta saudade louca Já calou minha boca Encerrou meu sorriso Encerrou meu sorriso Vê se manda uma carta Vê se liga pra mim Vê se fala comigo Pois o meu coração Pois o meu coração Nesta solidão Tá correndo perigo Vê se manda uma carta Vê se liga pra mim Vê se fala comigo Esta saudade louca Já calou minha boca Encerrou meu sorriso Vê se manda uma carta